Eu vou te mostrar como fazer anúncio praticamente impossível de ser ignorado Desde que você seja totalmente leigo, iniciante, que já tenha tentado de tudo E realmente não consegue converter com seus anúncios Leva o pessoal para a página de vendas, não dá resultado, não converte Enfim, não tem problema, faz um anúncio, ele não gera clique, não tem problema Aqui você vai aprender passo a passo cada elemento que você tem que usar Para criar anúncios que vão tocar sentimentos mais ocultos e mais profundos da tua persona Permitindo você a fazer anúncios ali praticamente impossíveis de ser ignorado E que praticamente obrigam a tua persona a tomar uma decisão naquele momento em que ela está vendo aquela comunicação Só que você vai ver aqui que é mais simples do que parece Basta você aplicar e incluir esses elementos que eu vou te mostrar Fiz uma cópia aqui, bem rápida, eu coloquei aqui na tela do meu computador E eu vou te mostrar ela, vou te explicar ela E eu vou revelar cada segredo que tem ali dentro dela Que mexe com a mente da persona, mexe com os sentimentos Que desperta medo, desejo, sentimento na hora E faz com que ela tome uma ação imediata Esses são os modelos que os big players do marketing digital e do empreendedorismo digital usam É por isso que eles vendem tanto, faturam milhões e vendem todos os dias Você precisa utilizar esses segredos, essas técnicas infalíveis também Senão não vai adiantar nada você gastar rios de dinheiro em treinamentos Rios de dinheiro em tráfego e ainda assim não conseguir fazer uma comunicação que toca na tua persona Você vai aprender isso agora, agora você tem que prestar bastante atenção nessa aula aqui Porque ela é uma aula realmente que você não encontra literalmente nem em alguns cursos por aí Na maioria dos cursos, então eu vou te ensinar aqui passo a passo cada elemento que você tem que usar Mas claro, antes para eu não me esquecer Já se inscreve aqui nesse canal também, dá um like nesse vídeo Comenta se você tiver alguma dúvida depois, comenta aqui também Mas dá um like aí para ajudar no engajamento desse vídeo Se inscreve nesse canal também para que você possa estar recebendo cada vez mais conteúdo gratuitamente Melhorando os teus resultados, melhorando aí a lucratividade aí das tuas vendas no teu negócio online Beleza? Agora vamos parar de enrolação aqui Vamos logo para a tela do meu computador Que eu sei que você quer aprender a ganhar dinheiro agora com anúncio, né? Então vamos lá Bom, melhore toda a sua comunicação usando palavras de alto poder persuasivo associado a promessas fortes Nesse modelo aqui, a gente vai usar essas técnicas aqui, tá? A gente vai usar palavras de alto poder persuasivo associado a promessas fortes Quebra de objeções, gatilhos mentais e se possível associar a imagem a um vídeo ou então a áudio também Pode ser, tá? Isso aí independente do formato, tá? Esse é o modelo que a gente vai utilizar dentro de uma cópia Você pode utilizar mais e deve utilizar mais de um elemento Ou seja, usar palavras poderosas, frases poderosas, persuasivas A gente vai conhecer um pouco melhor agora Gatilhos mentais, conhecer quais são as objeções ali da tua persona Para que você possa quebrar de forma eficiente, tá? Se você não conhece ali a objeção dela, como é que você vai quebrar? Sabe, se você não conhece quais são as dores, os desejos da tua persona Como é que você vai tocar nesse, despertar esses sentimentos? Você tem que conhecer para que você possa realmente criar uma cópia poderosa Fazendo com que, por exemplo, a tua persona possa se imaginar ali transformada Ver os benefícios dos benefícios, sabe? Ver o benefício da transformação Ou então, ver a consequência de um problema, de uma dor não resolvida, tá? Nesse modelo aqui é um modelo muito simples Qualquer pessoa que pode, que sabe ler e escrever aqui Já pode aplicar, tá utilizando só essas técnicas aqui Depois eu vou ler para vocês a cópia E depois eu vou explicar ela para vocês entenderem o que é cada elemento, tá? Mas primeiro a gente vai utilizar isso aqui, ó, já falando para você Palavras de alto poder persuasivo, promessa forte, quebra de objeção e gatilho mental Vamos lá, deixa eu passar aqui Esse aqui é um post do Instagram, tá? E eu resolvi colocar em vídeo aqui também para mostrar para vocês Bom, vou ler Descubra como perder até 5,132kg de barriga em apenas 7 dias Tomando apenas uma xícara de chá por dia Mesmo que você não goste de academia, de fazer dieta ou que já tenha tentado de tudo Novo chá trazido do Japão já ajudou mais de 696.510 mulheres em todo o mundo E agora chegou no Brasil, aprovado pela Anvisa semana passada Porém, apenas 1.000 unidades chegaram para vendas aqui no Brasil Devido a alta demanda da Europa e Estados Unidos Para ter acesso imediato ao seu E perder a barriguinha de forma rápida, fácil e o melhor, 100% natural Clique no link agora e garanta seu kit enquanto ainda está disponível Agora vamos aqui para a explicação Vocês relevem aí se estiver ouvindo aí Uma batida forte aqui do lado, tá? Mas vamos aqui focar no que realmente interessa e vai te dar resultado Bom, vamos para a explicação O primeiro bloco foi que a gente utilizou, né? A palavra Descubra gerando já uma curiosidade Essa palavra é uma palavra de alto poder persuasivo Quando você fala Descubra, Veja, Segredo, Revelado, Revelei São palavras de alto poder persuasivo Elas mexem na hora com a pessoa Elas fazem com que a pessoa queiram saber o que é que tem ali Sabe, mexe com a curiosidade Todo mundo é curioso Uns é um pouco mais e outros é um pouco menos Isso é comprovado, tá? Então, mexer com a curiosidade é um gatilho muito forte Logo após, no primeiro bloco ainda A gente usa já uma promessa forte, bem cativante, né? E outra bem específica, né? A gente está focado em um problema específico ali Que é de perder a barriga A gente está querendo falar com o público ali do emagrecimento Com aquele pessoal ali que quer perder a barriga A gente está sendo específico na nossa comunicação Então, vamos lá Perder 5 quilos e 132 gramas de barriga em apenas 7 dias Isso já gera o interesse Por que gera o interesse? Porque todo benefício ele gera o interesse Como é que você gera o interesse? A pessoa fala, ah, método A e outros métodos aí Como é que eu faço para gerar interesse na minha persona? Você gera o interesse através de benefício Mostrando o benefício E desejo você gera mostrando os benefícios do benefício Por exemplo, nessa cópia aqui não está Mas ela poderia estar sim Perca 5 quilos de barriga em apenas 7 dias Gerou interesse com o benefício E a partir daí Volte a usar os seus biquínis E volte até a atrair os olhares que você sempre quis Ou volte a usar as roupas que você gostaria E melhora a sua autoestima Ou seja, é o benefício do benefício Esses são os sentimentos, os desejos mais ocultos Que ninguém comenta Mas está lá dentro E você conhecendo a sua persona, você sabe E você vai tocar ali no benefício do benefício Eu não coloquei esse elemento nessa cópia Eu fiz uma mais simples e prática aqui Mas extremamente pessoazinha Para que você entenda Mostrando o benefício a gente já gera interesse Agora se você mostrar o benefício do benefício Mostrar a transformação que aquele benefício causa Aí gera desejo A pessoa quer ter aquilo Eu tive que ser mais resumido aqui Senão eu não ia caber num bloco daquele lá do Instagram Ia ficar muito pisto, né? Enfim, eu acabei sendo mais like aqui nessa cópia Mas você pode sim e deve ser bem apelativo Quem me conhece, já viu algum anúncio Ou vê alguma coisa Sabe que eu sou bem forte mesmo Eu tento tocar lá nos sentimentos mais profundos da pessoa Sabe? Não para enganar, nem no libri Não, nada disso Mas é para realmente ajudar ela Sabe? Se eu trabalhar ali em quesito dor, por exemplo Eu vou mostrar as consequências daquela dor Sabe? Aquilo ali O que é que pode acontecer Se a pessoa não resolver aquele problema Agora se eu trabalhar em benefício Eu mostro o benefício O benefício do benefício E que dor Cada dor ali Que aquele benefício cura É muito importante Então vamos aqui para a nossa primeira fase, né? Lendo ali o primeiro blog A gente utilizou aqui Um gatilho da curiosidade E gerou interesse Para a pessoa prestar atenção Através de um benefício Perder 5 quilos de barriga Em apenas 7 dias Gente, essa persona aqui Olha um negócio desse aqui Ela pode até desacreditar Achar que é um milagre, né? Mas aí Aquilo ali De qualquer maneira Chamou a atenção nela Ela vai querer ler o resto Sabe? E aí Se você coloca Associa aqui com imagem Com vídeo também Ou então coloca o link lá Para ela clicar E ela vai querer conferir E se na tua página de vendas Estiver bem alinhada também Com a cópia voltada Para a conversão Com elementos de prova social Daquilo de imagem Tudo É muito provável Que essa pessoa cumpra Mas vamos continuar aqui Com a nossa cópia Para você entender O que é que está sendo usado Ainda no primeiro bloco No final Temos 3 quebras de objeções Você tem que conhecer também Quais são as objeções Ali do teu público Para que você possa Quebrar aquilo Sabe? Quais são ali objeções? Tem várias A gente pode falar Mas eu sei lá Estou sem dinheiro Mas eu não quero isso agora Isso não é prioridade Nesse caso aqui Eu toquei em dor Tá? Em formato de quebra de objeções Como? Mesmo que você não goste De academia Pô, isso é uma objeção Para a pessoa perder peso Quer ir para a academia Mas eu não gosto De academia Sabe? Fazer dieta Pô, eu não gosto De fazer dieta Eu gosto de comer torta Eu gosto de comer coxinha Sabe? Então, né? Outra coisa E mesmo que já tenha tentado de tudo Pô, quem é que tem barriga Que já tentou perder Que não já tentou de tudo É muito provável Que todo mundo É que tem barriga Eu mesmo aqui Eu já tentei um bocado de coisa Sabe? Então assim É a verdade Você tem que tocar nisso aí No segundo bloco Gatilho da novidade A gente passa a utilizar Quando eu falo Novo chá trazido do Japão Ou seja As pessoas gostam de novidade Aquilo que é novo Com o novo chá Que, sei lá Desenvolveram no Japão Que eles descobriram no Japão A cultura asiática Eles já tem Na nossa mente Uma ideia De que eles tem Uma cultura muito forte Milenar Assim, em relação a coisas naturais A gente tem muita credibilidade Principalmente no Japão Então eu coloquei aqui O Japão Para embasar aí O nosso gatilho Na novidade E também já associado Ao gatilho da prova social Porque quando eu falo Ajudou mais de 696.510 mulheres Em todo o mundo Isso gera credibilidade Agora é lógico Se na tua página de vendas Se tiver lá Um monte de fotos De vídeo De depoimento De mulher Que realmente foi ajudada Através desse chá Desse método Nossa, aí vai Corroborar aqui Confirmar aqui O que você está falando Vai gerar muita credibilidade Muitas vendas Vão ser geradas ali Vai converter Não tenha dúvida Ainda no segundo bloco Eu coloco também Aprovado pela Anvisa Isso reforça a credibilidade Chegou Veio lá do Japão E foi semana passada Aprovado pela Anvisa Então se isso Anvisa É um órgão sério Do governo Lembra Você não pode mentir Na sua cópia Isso aqui é uma cópia Meramente ilustrativa Então isso reforça A credibilidade O negócio foi aprovado Já ajudou milhares De mulheres Em todo o mundo É uma novidade E foi aprovado também Pela Anvisa Vou deixar aqui Dar uma pausa Para você reler ela Se você tiver dúvida Beleza Vamos prosseguir agora Com a explicação Bom, terceiro bloco O que a gente vê No terceiro bloco A gente vê o gatilho Da escassez Associado A mais prova social Dando plausibilidade Através de uma explicação lógica Apenas mil unidades Chegaram ao Brasil Devido a grande demanda Na Europa e nos Estados Unidos Só mil unidades Chegou no Brasil Porque lá na Europa Nos Estados Unidos Todo mundo quer Tem muita demanda E eles tem prioridade A gente já tem esse pensamento Aqui no Brasil Que a Europa e os Estados Unidos Tem certos privilégios Recebem as coisas primeiro E a gente no Brasil depois Então isso acaba Corroborando ali Com a credibilidade E mostrando que o produto É escasso É raro Olha, só tem mil unidades No Brasil Beleza? E aí no quarto bloco A gente faz um CTA Reforçando ali Os benefícios Mais gatilho de urgência Como é que a gente fala? Enquanto ainda está disponível Já no quarto bloco Aproveita enquanto está disponível Ou seja A gente utilizou lá Deixa eu mostrar aqui para você Quarto bloco Para ter acesso imediato Ao seu E perder a barriguinha De forma rápida Fácil E o melhor 100% natural Ou seja Benefício Sem contar que Para ter acesso imediato Já são palavras É uma frase poderosa também De alto impacto persuasivo Tá? Então vamos lá Frase poderosa Depois Benefício Perder a barriguinha De forma rápida Fácil Melhor 100% natural Clique no link agora E garanta o seu Palavra também Poderosa Afirmativa Clique no link agora E garanta o seu Enquanto ainda está disponível Enquanto ainda está disponível Ou seja Relativo a tempo Tempo tem a ver Com gatilho de urgência Até com escassez também Só tem mil Pode acabar a qualquer momento Da essa ideia Então a pessoa Pô Ela deu aquele benefício A transformação que ele pode causar Aprovado pela Anvisa Comprovado Pô Só tem mil no Brasil Eu quero Sabe Ela vai clicar no link Para conhecer a página de vendas Para ver Se na página lá Do produto Realmente Ela vai encontrar mais elementos Que comprovem aquilo Para ela tomar a decisão de compra Esse aqui é um anúncio Para chamar Atenção a pessoa Para a página de vendas E na página de vendas Você vai ter que utilizar Esses elementos aqui E muitos outros Nem precisa ser muito complexo Nem nada Mas você associar a imagem Um bom vídeo de vendas Mostrando os benefícios A transformação Do teu produto Que ele causa E comprovando aquilo Através de uma explicação lógica Ou de provas sociais É muito provável Que essa pessoa compre Mas tem que ter também Gatilho de urgência De escassez na tua página Você tem que deixar claro Que o teu produto Ele é raro E é escasso Ele pode acabar a qualquer momento Se tem poucas unidades Ele é exclusivo Ou então Que o tempo está acabando Agora claro Esses gatilhos aí De urgência e de escassez Ele tem que ser verdadeiro Você não pode mentir Porque se você mentir Você vai perder a credibilidade Com a sua persona E sem contar que não é legal Você vai estar enganando A tua persona Então não vale a pena Não precisa disso Bom, e o resumo aqui Eu coloquei para você ler também Uma cópia dessa Para essa persona Que desde que seja verdadeira É praticamente impossível De ser ignorada E de não gerar conversão Pois ela toca nos sentimentos Mais ocultos Durando a dor Levando transformação E quebrando objeções De forma credível Além de praticamente Obrigar a persona A agir imediatamente Você concorda comigo? Então, bom O vídeo de hoje é esse Se você gostou Se inscreve aqui Dá um like nesse vídeo Se você tem alguma dúvida ainda Se você quer fazer algum comentário Escreve aqui nos comentários também Eu vou deixar aqui O meu Instagram também Para você me seguir Lá eu coloco conteúdo diariamente E o melhor Eu fiz um ebook Onde eu mostro Cinco melhores modelos de cópia Dos big players Do marketing digital Esse ebook Nossa, ele está recheado É muito melhor Do que isso aqui Eu coloquei ali Vários exemplos Diversos exemplos Cinco modelos Com estruturas de cópia Para que você saiba Exatamente Como utilizar essas estruturas E como criar ali Anúncio Vídeo Até mesmo Página de vendas Baseada em estruturas Saber o que colocar Em cada bloco Com diversos exemplos práticos De vários nichos diferentes Explicados Para que você tenha Um bom exemplo Um bom entendimento Um fácil entendimento Mesmo que você seja iniciante É totalmente leigo Então assim Vai te ajudar bastante E eu também coloquei Dois super bônus Exclusivos Dentro dele Agora corre Que eu não sei realmente Até quando Essa versão Vai estar com esse valor Promocional Eu vou deixar o link Aqui embaixo também Na descrição Se você gostou Se inscreve aí Dá um like no vídeo Comenta também Forte abraço Para vocês Sucesso nos negócios Tchau 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 Tchau.